Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o atual campeão peso-pena Max Holloway, aquele cara que venceu o José Aldo, conquistou o cinturão e na revanche venceu o José Aldo de novo e de maneira muito parecida. E dessa vez é uma notícia não sobre a próxima luta dele ou nada do tipo, na verdade é sobre pesagem, sobre peso. Talvez ele precise subir de categoria e é disso que eu vou falar aqui. Só para esclarecer antes, enrijeceram muito as regras para você bater peso. Então se você extrapola muito peso, se você é muito grande e perde muito peso, as comissões podem te forçar a subir de categoria. Inclusive, estava lendo aqui também, amanhã tem o FC Belém, hoje estou gravando no dia 2 de fevereiro, então amanhã no sábado tem o FC Belém, Michel Trator mais uma vez não bateu peso, então nas últimas 4 lutas, 3 ele não bateu peso e com isso, segundo as regras da comissão, ele também deve subir de categoria, ele não pode mais continuar na mesma categoria. Então são essas regras que visam proteger a saúde do atleta e fazer com que eles não percam X porcentagem do peso também para poder lutar. Então se o cara perde mais do que tantos porcento um dia antes da luta, ele não pode lutar porque também faz mal perder peso demais e esse tipo de regra. E todo esse enrijecimento das regras que eu comentei podem fazer com que o Max Holley tenha que subir de categoria da peso pena para peso leve, então ele mesmo deu uma declaração dizendo que se caso continuem deixando mais criteriosa essas regras e tal, deixando cada vez mais minuciosa, pode ser que ele realmente precise subir de categoria, já que ele é um cara grande, ele é alto, ele realmente é pesado para a categoria peso pena, então caso continuem colocando mais empecilhos aí no meio do caminho, ele não vai conseguir bater o peso, ele realmente tem um pouco de dificuldade, ele mesmo deixou claro que ele nunca não bateu o peso, isso nunca aconteceu, ele sempre conseguiu bater o peso, mas que realmente não é uma tarefa fácil. E caso continuem forçando essa barra aí, provavelmente ele deve ir para o peso leve, mas ele disse que também não é uma má ideia, que aí ele poderia conseguir mais um cinturão, ter dois cinturões aí, segundo ele, tanto o cinturão peso pena que ele tem hoje, quanto o peso leve, que foi mais ou menos o que o Conor McGregor fez, pegou o cinturão peso pena, subiu de categoria e pegou o cinturão lá de cima. E aí o que eu acho disso, caso ele realmente suba, caso realmente ele precise subir, meio que seja obrigado a subir, eu acho que na categoria peso leve tem muitos caras bons, uma categoria muito concorrida, a gente tem o próprio Conor McGregor, a gente tem o Tony Ferguson, a gente tem o Khabib Nurmagomedov, a gente tem o Edson Barbosa, a gente tem muitos caras de altíssimo nível lá, e eu acho que é uma categoria atualmente mais concorrida que a peso pena. A peso pena ele venceu o José Aldo, ele teria o Max Holloway, o Max Holloway, o Max Holloway ele mesmo, ele teria o Frank Edgar aí pela frente, que é um desafio difícil, não é fácil, mas ali nesse desafio, até nessa luta, fica evidenciado o tamanho do Max Holloway, o Max Holloway é muito grande, ele é muito maior do que o Frank Edgar, então passando pelo Frank Edgar, eu realmente acho que não tem muitos nomes ali que parem o Max Holloway na categoria peso pena, eu acho que tem um ou outro que leva algum risco, mas o Max Holloway, pelos desempenhos que teve com o José Aldo, realmente é um cara que está bem, evoluiu muito, está bem à frente ali. Eu acho que na categoria peso leve teria desafios interessantes, Max Holloway contra o próprio Edson Barbosa, seria uma luta muito interessante, uma revanche com o Conor McGregor, lembrando que ele foi derrotado pelo Conor, enfim, tem muitos duelos que seriam interessantes de assistir, e que pode ser que acabe se tornando possível. Então, essa é uma notícia que eu vi aqui num site gringo, eu não achei ela no combate em nenhum outro site brasileiro, pelo menos o que eu procurei eu não achei, então essa é uma notícia que eu vi e achei muito interessante, pode ser aqui, está até falando aqui que a usada continue prosseguindo com essa redução de peso e tal, não sei o que, enfim. Então, o Max Holloway já se declarou totalmente aberto e já disse que é totalmente possível ele acabar subindo aí da categoria peso P, na qual ele é campeão hoje, pra categoria peso leve. Vamos ver o que vai rolar, se realmente isso vai acontecer, mas como eu já disse, se acontecer, eu acho que não é uma má ideia pra ele, porém eu acho que tem desafios muito grandes aí na categoria, mas quem sabe ele não consegue também conquistar esse cinturão peso leve, ter dois cinturões. Enfim, e lá em cima também tem lutas mais rentáveis pro bolso dele, como eu disse, uma revanche com o Conor McGregor, por exemplo, que eu acho bem difícil de acontecer, porque o Conor tá difícil até de voltar pra MMA, mas seria uma luta totalmente rentável pra ele, e uma luta com o Edson Barbosa também provavelmente teria um bônus aí de performance, porque seria uma luta sensacional no ponto de vista de trocação, então eu acho que tem duas coisas aí, a dificuldade pra perder peso e a grana maior que pode entrar subindo de categoria. Então eu acho que, como o próprio Max Holloway disse, é completamente possível que ele acabe subindo aí de categoria. Enfim, essa é a notícia, se vocês gostaram dessa notícia, ou o que vocês acharam também dessa notícia, deixem aí nos comentários, deixem o like nesse vídeo se vocês gostaram, que o like também é bastante importante, e se inscrevam no canal, que isso também é muito importante, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Boa!